Mas antes, vamos acompanhar o presidente Jair Bolsonaro, que está aqui no interior de São Paulo, em Sorocaba. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Isso é para cá de pouco chegar. O próprio laboratório lá, indiano, falou que o preço está na média dos três outros países que tinham contrato com eles. Vocês querem imputar em mim um crime de corrupção que não foi gasto um centavo? Mas e a insistência? Nós temos, porque nós estamos há dois anos e meses sem corrupção? Porque nós temos órgãos que funcionam, como, por exemplo, a CGU funciona. Nós vamos atrás de resolver o problema antes que ele ocorra. Tivemos um caso de um fato ou possível superfaturamento no Hospital do Rio. A CGU pegou e nós abortamos a missão. Assim como a PF age muitas vezes preventivamente. Dá para vocês me elogiarem por dois anos e meio sem corrupção? Olha, por exemplo, aqui. Estive agora com o Correia, o caso do Correia agora há pouco. O ano passado o Correia deu um lucro de um bilhão e meio. Era só roubalheira. O PT comprou papéis na Venezuela. Arrebentou com a pensão, tudo de pensão dos Correias Apostales. Olha, Itaipu Binacional investia 100 milhões em média por ano. O ano passado investimos 2 bilhões e meio. Duas pontes com o Paraguai, extensão da pista. Olha, o que alguns governadores e prefeitos fizeram, arrebentaram, tentaram arrebentar com a economia do Brasil, deixando os mais humildes em casa, sem ganho. Sem ganho. Nós dermos auxílio emergencial, gastando em torno de 300 bilhões de reais, equivalente a 10 anos de Bolsa Família. Olha como é que está reagindo a economia do Brasil. Olha esse momento aqui. Pegue os ministros que antecederam o Marcos Pontes e veja o perfil deles. Veja como é que era usado esse ministério do passado. Isso existe aqui. Só podemos dar esperança para o molecada, porque tem um ministro competente com o Marcos Pontes, que não mede esforço para trabalhar. Olha o lado bom. Vocês têm todo o direito de criticar. Mas parece que não tem nada bom no governo? Presidente, as negociações continuaram depois da denúncia? Houve negociação depois da denúncia de irregularidade, a suposta denúncia de irregularidade? Foi comprada a vacina? Mas teve negociação? Foi comprada a vacina? Olha, teve um documento. Eu não posso participar de tudo, pelo amor de Deus. Você, de novo, volta para a faculdade, vai. Volta para a faculdade. Olha só. Olha só. No dia seguinte, pelo que eu fiquei sabendo, era um documento que estava feito de uma forma equivocada. Faltava um zero lá. Vem 300 mil doses, eram 3 milhões. E foi corrigido no dia seguinte. Há quatro meses, eu falei com ele no ano passado, foi lá e falou um montão de coisas. Como eu recebo uma infinidade de pessoas que eu não conheço. 99% eu não conheço. E conversa comigo. Outra. Tem algum recibo meu para ele? Tá? Foi consumado o ato? Tem mais... Há dias seguidos aquilo, foi retificado. Vocês acham que dá para... Eu estou com o prefeito do meu lado aqui. Prefeito, vamos supor que aqui alguém no teu município, né? Que pode ter gente errada, pode. Queira superfatorar uma coisa em mil por cento. Qualquer gente até cego vai ver, meu Deus do céu. Não dá para perceber que tem coisa esquisita aí. Olha a vida pregressa desse deputado. Olha a vida pregressa dele, tá? É lógico que vai abrir em queda. É lógico que vai abrir em queda.